Pessoal, é o seguinte, a atualização Gravidade Zero 2022 está chegando no PKXD, é isso mesmo E eu estou aqui com o Peter Toys, com o Noylan, com o Amigo da Onça, Papai Paulo Tá todo mundo aqui pra ver essa mega onda azul do time Volts, é isso aí Olha só, todo mundo aqui que é time Volts, que vai apoiar de montão E se você é time Volts, comenta aí nos comentários, time Volts Se você é time Flame, comenta time Flame, vamos ver quem comenta mais, quem vai ganhar, time Volts ou time Flame Comenta bastante aí pessoal, porque vai ser muito legal E eu já estou aqui com a galera, porque vamos fazer vários desafios legais E esse vídeo é da live que está sendo do Peter Toys e está muito, mas muito incrível mesmo Tá todo mundo, Poreosa Games, Davini Hunt, Mimigirl, todo mundo mesmo Então já vai deixando o seu gostei, inscreva-se no canal se você não é inscrito E comente a palavra azul Quem comentar a palavra azul, vai ganhar um coraçãozinho E também um gostei no seu comentário, beleza? Então a gente está aqui com o Peter Toys, porque estamos esperando para o próximo desafio Vamos ver qual será o próximo desafio para mostrar para vocês Galera, agora vai começar um belo desafio, que vai ser na pista da casa do Peter Toys É isso mesmo, tem muitos veículos legais E a gente vai ter que treinar, treinar bastante Para quando chegar o dia do evento, vai ser sensacional Então vamos entrar lá na casa do Peter Toys, junto com todos os creators Porque vai começar o desafio E aqui vai ser o seguinte, é o desafio do patins Eu acho que o desafio aqui agora é de patins, pessoal Precisamos pegar patins Vamos pegar rapidinho a armadura aqui, ó Cadê a armadura? Essa daqui, ó, que é a armadura Cadê, 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 cadê? Boa, boa, boa Temos que ser rápido, rápido, rápido Porque o pessoal já está treinando bastante E eu também quero treinar, né? Então vamos colocar aqui a nossa armadura Que tem o poder de ficar com os patins Boa, boa, boa Partiu agora para a gente usar de montão aqui os nossos patins Olha só, pula aqui A gente pode pular aqui, pula desse lado Agora desvia Estamos aqui com o Papai Paula, DJ Games Olha só, vamos, vamos, vamos Tem que ser um desafio muito legal mesmo E vai ser muito bom para a gente treinar de montão Quando chegar a gravidade 0, 2.0 E o time Volts vai ter que dar uma lavada no time Flame É isso mesmo, é isso mesmo Olha só, pula para cá Pula para lá de novo Que da hora Isso aqui é muito legal E se vir para cá, acho que aqui vai estar na casa dele Que está fechada Está fechado, está fechado Não, não, não A gente tem que treinar aqui embaixo primeiro Vamos treinar aqui embaixo Está Pietro Está todo mundo aqui Nessa farra aqui do time Volts Isso é muito legal Você também vai ser time Volts E participar com a gente Eu acho que vai ser muito legal Se você fizer isso E vier participar com a gente Do time Volts E vamos ver o próximo desafio A gente tem que estar ligado Tem que estar ligadaço 100% ligado Olha só, olha só Olha o Noela, olha o Noela aqui O Noela está viajando aqui Com o skate E eu já peguei aqui a minha armadura Com o super patins E olha só, está todo mundo aqui Vamos ver quem está indo bem Vamos seguir alguém Ver se alguém está indo bem Vamos ver se o Wesley Games está indo bem Ih, bateu a cabeça Wesley Games bateu a cabeça A mole está parada Vamos ver aqui também Quem está mais Quem está mais aqui Cadu, Cadu X-Play O Peter Toys está falando com a turma Ele deve estar falando com a turma Lá na live Porque ele está fazendo uma live, pessoal E esse vídeo já está sendo rolado Lá no canal dele E isso é muito top mesmo Muito da hora E eu vim para treinar Tem que treinar patins, pessoal A gente precisa treinar muito patins Porque teremos novos minigames Na atualização Teremos também Novas armaduras É isso mesmo Também teremos novos pets Eu estou aqui com o meu pet Corujá É... Como é que é? Vixe Karen joga na galáxia Karen joga na galáxia Que ele é muito bonito Ele combina até com essa armadura Olha aqui, ó Ele combina até com... Cadê você? Sumiu Sumiu Cadê ele? Cadê o meu gavião carijó? Está voando por aí, pessoal Acho que ele está voando por aí Sumiu Desapareceu Ah, chegou aqui, ó Da galáxia Está combinando junto com a minha armadura E vai chegar o pet volts E o pet flame No PKXD Isso vai ser muito Mas muito top mesmo Muito da hora Então bora lá O pessoal já está saindo aqui, ó Eu já corri bastante Treinei bastante E agora vamos ver Qual que vai ser o próximo desafio Aqui com o Peter Toys Pessoal, agora o Peter Toys Abriu o servidor Então quem será o sortudo Que vai cair Aqui Junto com Poreiosa Peter Toys Amigo da Onça Fidelis Noylan Cara, esse pessoal aqui É muito sortudo Olha isso Mantou o Grêmio O pessoal é muito sortudo mesmo Emanuel Admin PKXD Eu acho que eles Estão se sentindo Sei lá Estão se sentindo No paraíso É isso mesmo Olha só, olha só Putinha Meu Deus do céu Muita gente Estrelinha Jonathan Ai, ai O pessoal está indo A loucura Está indo A loucura O pessoal Deixa eu ver Eles não sabem Nem o que estão Fazendo aqui Pessoal Eles estão Eles estão De boca Aberta Com tudo O que está acontecendo Olha isso A estrelinha já pulou Lá em cima Para tirar uma foto De geral Olha só Tiraram uma foto Aqui com o amigo Da onça Falar disso Deixa eu tirar uma foto Também com o amigo Da onça Porque eu não tenho Nenhuma foto Com o amigo Da onça Só tenho foto Com o Peter Toys Vou tirar uma foto Com o amigo Da onça Depois Deixa eu descatar Essa Depois eu vou tirar Uma foto melhor Com o amigo Da onça Então é Mimi Girl Aqui Acho que eu vou Pular ali em cima Também Para tirar foto Com eles É isso Aqui o amigo Da onça E o Pedro Deixa eu tirar A foto aqui Do amigo Da onça Amigo da onça Ele fala Aqui o amigo Da onça Fotinha aqui Para o canal E para mim Também E depois Vai lá Para o meu Instagram Também Que é Se você não Me segue Me segue PKXD Fidelis Que é muito Mas muito Legal mesmo Então me segue O desafio Está muito legal A gente vai participar De mais desafios Aqui Está muito bacana Mas eu espero Que vocês tenham gostado Nossa está todo mundo Correndo Correram para Crazy Run Eu espero que vocês Estejam gostando Bastante Estão indo para Crazy Run Meu Deus Meu Deus do céu Para Crazy Run Para onde que eles vão Meu Deus do céu Amigo da onça Me ajuda aí Será que é para Freezy Fun Não é para Crazy Run É para Crazy Run Eles correram para lá Meu Deus do céu O Peter Toys Ele está fazendo a live Mas eu não estou conseguindo Escutar Eita Nós até travou Aqui Meu Deus do céu Vamos clicar para jogar Aqui Deixa eu clicar para jogar Senão não vai deixar eu entrar Vai Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Pelo amor de Deus Eu quero ganhar Eu quero ganhar Eu quero ganhar De todo mundo Eu quero ganhar do Peter Toys Eu vou ser o campeão Eu vou ser o campeão Vai 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 Está valendo Está valendo O treinamento aqui É insano O treinamento aqui é brabo Papai Paulo está querendo me alcançar Mas eu espero que ele não me alcance Eu vou pular para cá Pulei para cá também Vamos ver vamos ver se a gente acerta Acertei acertei Boa 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 Precisamos ser rápido Papai Paulo é bom Ele é rápido Eu estou nervoso Está todo mundo me passando Porque eu estou nervoso Meu Deus do céu Fui passado por todo mundo Clara Games Papai Paulo Ah tem gente com armadura Aí é Ah não Mas acho que não está com armadura completa não Boa 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 Vamos 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 passando Vamos passando Papai Paulo está que está Querendo me passar de qualquer jeito Papai Paulo Cai na piscina Papai Paulo Erra 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 Eu vou partir para lá Já porque já acertaram Eu acho que está um pouquinho atrasado Eu não sei quem vai chegar em primeiro Quem não vai Mas olha só Eu não posso cair Eu não posso cair Eu não caí Eu não caí Eu não caí Preciso acertar a porta Preciso acertar Ei 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 Ai acertaram Tem alguém na minha frente Mas não dá para ver Eu vou ficar em segundo Eu fiquei em segundo lugar Pessoal Caraca Que desafio insano Eu fiquei em segundo lugar Por muito pouco Olha isso O Pedro Youtuber Conseguiu ficar na frente Eu fiquei em segundo Deixa eu ver aqui Papai Paulo ficou em terceiro Peter Toys ficou em quarto Isso aqui foi muito Mas muito legal mesmo Pessoal E se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu gostei Tá bom Deixar o seu gostei Olha Quer tirar foto Deixa eu tirar fotinha aqui com ele Uma fotinha muito legal Deixe o seu gostei E também comente a palavra secreta Que eu falei no começo do vídeo Tá bom Então é isso Tô indo nessa Falou E fui Abraço pessoal Tchau 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 Tchau